FUGIS FUGIS O CREI CONTINUA TA SECA E TA MATA AQUEL BILA Depois transforma num primata Só pancaga na vida Pa morre e caga Às vezes quê la quê a melhor solução Su débito e paga Despedi só pra arranja aquel costume Atentado, suicida na porta de bocaça Se banhavo na minha vida é bom mesmo quinta caça Tá fazendo assim monceto, não tá pegado Pinta massa Bucou de amostra grande demais Passa de engordado, de boboca tá sem merda Aquela que já tá engordado, tá com maldade Na bubida, gosto e gosto assim mariado Pa mas que vive a janka tá consegui odiado É vós, quissá tamo abisata Falta alucina, é nós Quissá ta jata e depois de queima chamina É nós, quissá ta mata e uma vida que até termina Uai, 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 está na esquina Só tá atenta e imagina Não é que não dá fascina É mim que sabe da lixina Vende droga na matina Não te diga que é a rotina Se Eduardo está na esquina, só tá captura Vou levar para a selha, dá uma bebida humana Te diga a altura de corta cano, furas Exato a dano, mudas Mófias é tudo multas, trazemos faca, cortas Na cativeiro guarda Poupa essa vapia anduta, palpitas Poupa aquela puta, com grita, fighta na luta Olá, yanca, prepara para embate Membo com o bovacchi A nicademia embate, pa botem e infarte Casata rincubou, insata rincubou Acompañado o bolso Nunca buca foi ao clope Agressão é idioma, hipota enfrenta coma Lumi enha, vamos soma Poupa de huasca, patoma Na ponta de rocha que tomba, ta junta ta pega talomba Assembleia de escuridão, diabos ta na multidão Disfarçado de anão, ta fuma grande ou canão Milênio, devastação, fogueira ribastação Longe minha rapá Mais perto de minha consciência Flá do meu mundo, ata treme com nossa turbulência Cadê a presença de um chico e tem-se consequência? Arguenta agro, boca mano, antes digo espera Concentra, meu movimento, gosto é black penta Fato o governo, escata a fala, nada aqui tem tensa Botofia negues, dabo no rosto, sane a merda Pregunta a hoste, e eu preciso coisa desta pensa Meu mano John, diabo de carro Sai no meu fudido, ninguém está perdido e calmo Nas situações de privo Este tempo é capopi, sempre jojo vivo Recreativo no momento, esqueca negativo Nunca te lido com o que as niggas dita já com massa Na hora de falar a verdade, bota dias de trás Sempre consciente na atitude, tira a pasta toma Mas sempre buca por incunfio, nego próprio soja Falar de uma violência, hoje existe um prazer O nosso distrito é nada a ver Eu não estou habituado, estou confronto contra esse Não vale a pena, nós vivemos em pleno estresse, nigga Capa Música 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 Música